Olá meninas, eu sou a Ana do Ateliê Aromes de Ana e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa mochila grey. É uma mochila bem legal, então vou fazer a apresentação dela para vocês conhecerem e verem, entenderem como é que ela funciona. Então aqui na frente ela tem esse zíper oculto aqui, que não é tão oculto porque tem essa marca aqui, né? Aqui tem um compartimento que é um bolso e ainda tem a espera para botar estojo, uma madeira para quem vai usar para uma maternidade. Aqui pode estar botando taler para quem vai levar lanche, pode botar lanche aqui também. Aqui temos esse bolso que eu coloquei um zíper para facilitar para quem bota lenço de papel na hora que vai tirar ou até mesmo para quem usa lenço umedecido como bolsa maternidade. Esse outro bolso pode ser colocado fralda ou documento e tal. E ela dentro, ela abre todinha assim, ó, nesse ângulo aqui. Então você tem total visão no que pegar aqui dentro. Tem esse bolso oculto aqui enorme também, pode estar botando a carteira e celular. E esses bolsos aqui, ó, que facilitam bastante a vida para estar botando uma madeira, fralda, para quem estuda estojo, separar as coisas aqui dentro. Então ela é bem, até para quem vai fazer pequenas viagens, separar as coisas. Ela é bem espaçosa. Por dentro ela é toda impermeável, o material dela é todo impermeável. Por fora também. Então, isso facilita bastante a limpeza, porque passa um paninho e está limpo. Então, ela tem as alças anatômicas, ó, bem reforçadas. Ela é feita por fora as alças, ó. Ela não é presa na costura, então ela é toda presa aqui para deixar essa peça bem forte. Também tem espera aqui para pendurar essa mochila num carrinho, se for usar como maternidade. Ou até mesmo, se não vai dar como maternidade, quer pendurar ela, pendura por aqui, ó. Tá? Então, está aqui a mochila gray. Quem tiver interesse no projeto ou na peça pronta, entre em contato. Também disponibilizamos para a venda o material dela, tanto cortado, no projeto cortado, ou a avulso. Você compra a quantidade que você quer e só entrar em contato pelo link abaixo, ateliê Aromes de Ana, e me manda uma mensagem em box que eu passo informações mais detalhadas para vocês. Se gostar, curte, se inscreve no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo aí, apresentando peças novas. E clica nesse sininho aqui que você recebe as notificações. Por hoje foi isso, muito obrigada, beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.